Episódio 7. O Fim do Clã GH. Episódio 7. O Fim do Clã GH. Episódio 7. O Fim do Clã GH. O jogador desconhecido por ser brasileiro não tinha como se comunicar constantemente com o clã, pois no clã 97% falava apenas o espanhol. Hakai por ser o líder representante brasileiro do clã GH o ajudou. E acredite, eles se tornaram amigos. Develop como ele gostava de ser chamado, logo foi promovido no clã GH. Um dia Hiden vendeu todos os projetos do Hakai. Hakai não sabia o que fazer. Junto a developers decidiram fazer um Bomber Friends completamente novo para ajudar aos jogadores que não podia comprar os pacotes do jogo oficial. Eles chamavam de Bomber Neo. Mas o maior desafio era saber que Hiden poderia estragar a diversão lá também. Por isso, Develop decidiu fazer algo. A intenção era poder sacar a bomba de gelo, pois ela tinha a capacidade de explodir jogadores com imortalidade. Develop fez uma armadilha para deter Hiden. Hakai não aprovou a ideia de atacar Hiden, mas Develop fez um suposto hacker novo, e enviou para Hiden fazer um teste. Só que Hiden não imaginava que havia um vírus no APK com a capacidade de deletar tudo que estava no computador dele. Hiden perdeu todos os arquivos hacker projetos. Hakai e Develop saíram do clã. Como Hiden não tinha mais os projetos e poderes, o Bomber Friends estava salvo por um momento. E assim o clã GH acabou. Continua. Ultimato de Perkan e O banimento geral. Ultimato de Perkan e Ultimato de Perkan e